Opa, tudo bom família? Com vocês? Espero que sim, tá? Vim apresentar aqui para vocês as pulseiras que a gente tem disponível na nossa loja, tá bom? Na descrição do vídeo, vamos colocar o link de pagamento de cada pulseira, tá? Os interessados aí, é só ir lá, clicar e realizar a compra, tranquilo? Vamos lá, essa primeira aqui é uma de 8mm, tá? Elo duplo, 21cm, que é o timbrado dela, 925, tá? Fecha o gaveta, vou mostrar para vocês aqui como é que... Deixa eu botar aqui na palma da mão, para você ter noção do acabamento, tá? Muito bem, aí ó, mais pertinho um pouco. Show de bola, viu galera? Show de bola. Vou botar aqui no pulso, para vocês terem uma noção do jeito que fica, tá? 8mm, show de bola, viu? 3 travas de segurança. Vamos lá para o próximo vídeo, próxima pulseirinha, top, top. Isso aqui é de 10mm, escamada, 21cm, tá? Também, 925, acho que dá para vocês verem aí, tá? Botar aqui na palma, não vocês terem a noção. Acabamento 100%, muito bem trabalhada essa pulseira, viu? Olha o tanto que é bonita ela. A verdadeira escamada. Show de bola, viu? Recomendo, hein? Botar aqui no pulso, para vocês terem uma noção do jeito que vai ficar, tá? Aí, galera. Muito top. Chegar um pouco mais perto. Top demais, gente. Show, 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 viu? Vamos lá para a próxima também, uma de outra de 10mm. Só que é no modelo duplo. Botar aqui na palma da mão. Repara que os elos é bem juntinho, tá? Acabamento impecável. Que é a parte de trás. 925, vocês podem ver. Show, show de bola também, galera. Três travas de segurança. Colocar aqui no pulso, para vocês verem como é que fica. Muito bonita, viu? Muito top. Vamos lá para a próxima. Agora é de 13mm. É uma 13mm, escamada. Muito bonita também, viu? Show de bola. Para quem gosta de chamar a atenção, tá? Essa é show. Vou mostrar para vocês aqui o acabamento dela. Aqui é o acabamento, os elos, o desenho dos elos dela, tá? Escamadinha. Todas são três travas de segurança. Timbrado sempre na parte de trás aqui. Acho que dá para vocês verem, não dá? 925. Vou botar no pulso aqui. Aí, galera. Ela aqui com pulso. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo, tá? Quem gostou aí, viu? Deixa aquele velho like, tá? Comentam também, viu? Esse aqui é de 13mm, escamada. Agora vamos para a de 13mm. Elo duplo, tá? Esse aqui é a de 13mm. Elo duplo. Acabamento também é impecável, viu? Timbradozão aqui atrás. Se eu consigo chegar mais perto aí. Top, top demais, gente. Show de bola. Certo? Vou botar no pulso aqui. Para vocês verem como é que fica. Top demais, viu, galera? Vamos lá para o próximo. Próximo terceirinho aqui. Agora é 17mm. 21cm, tá? Top demais. Só arrumar o elo dela aqui. Aqui é ela. Show demais, gente. Top demais. Também 925, tá? A gente só trabalha com o prato de 925. Correto? Vamos lá. Três travas de segurança. Botar na palma da mão. Vocês têm uma noção aqui? Essa é a chamativa, viu? Top de linha. Top, top. Botar no pulso. Vocês têm uma noção de como fica, tá? Rapaz, essa é braba, viu? Braba, braba. Top. Top. Deixa eu ir mais perto. Vocês veem o desenho do elo. Aqui é a gaveta, tá? Todas têm três travas de segurança. E reforçando aqui o vídeo, vou deixar o link de pagamento de todas as pulseiras que eu apresentei aqui. Tranquilo? Vamos lá para a última. É a 17mm também, só que no modelo era o duplo. Tanto que essa é bonita. Ô, louco. Chama muita atenção, viu? Eu acho que chama a atenção de que relógio. Top demais. Aqui a parte de trás dela. Top demais. Mostrar como que ela fica no pulso. Show demais, viu? Olha aí, galera. Top demais. Fala, galera. Esse aqui foi um videozinho. Espero que tenham gostado, tá? Não esquece de deixar aquele velho like. É isso aí. Tamo junto. Um abraço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL